Gols só no segundo tempo. Beto tocou na direita para a de Nelson, que chutou entre os zagueiros. Paraná 1 a 0. Escanteio cobrado e Daniel Marques fez de cabeça. Final Paraná 100% 2, Real Potosi 0. Foi difícil até pelo primeiro tempo que nós tivemos. Não tivemos oportunidade de gol, não conseguimos concluir. Tivemos paciência, voltamos para o segundo tempo após uma expulsão deles. Já facilitou um pouco, abriu mais espaço. Conseguimos fazer um gol, o primeiro gol com o de Nelson. Conseguimos administrar para fazer o segundo e conseguimos fechar com um bom resultado. Como é que foi lidar com a violência dos bolivianos? Jogo duro, jogo pegado, forte. Na minha opinião, acho que o juiz deixou um pouco a desejar, porque eles, no começo do jogo, até em mim mesmo, me deram uma pegada forte, que me prejudicou até uns 20 minutos, até eu melhorar um pouco, até o intervalo, o médico fazer uma medicação. Então, acho que ele deixou de desejar um pouco, por exemplo, eles bolivianos bateram muito, mas o futebol brasileiro, o nosso futebol, prevaleceu.